para fazer a nossa unha iremos usar esmalte preto esmalte branco e a base para finalizar um pincel e um boleador mas eu sempre digo que também pode ser o palito de dente que dá super certo tá aqui eu já passei a base na minha unha então vocês vão pintar essas quatro unhas de branco e deixar o dedinho a unha do dedinho de preto ok então vamos ao desenho agora iremos pegar o esmalte preto e com o pincel fino ou com o que você tiver com pontinha fina aí iremos fazer três riscos assim vamos fazer a teia de aranha aqui e aí a gente vai ligando assim não precisa ser nada perfeito a gente porque a teia de aranha não é perfeita vai ficar assim olha que bonito que fica agora nessa unha iremos fazer a nossa aranha você vai pegar e fazer como se ela tivesse na teia aqui e se você quiser pode fazer o tamanho da aranha que você desejar e depois você vai fazer a teia e depois você pega e faz a sua aranhinha aqui embaixo é uma bolinha aranha aranha tá gente para ficar mais fácil e agora vamos falar para o tamanho depois quando secar a gente faz o olhinho da aranha nessa unha iremos colocar bu de susto e aqui iremos usar o boleador fazendo algumas bolas grandes e outras bolinhas menores assim agora com o esmalte branco iremos fazer duas bolinhas bem coladinhas para ser dois olhinhos aqui no esmalte preto e assim também temos que esperar secar agora iremos fazer duas bolinhas bem pequenininhas e branquinhas branquinhas na aranha olha e aqui iremos fazer uma bolinha preta dentro da bolinha branca para aparecer aqui é o olhinho então essa é a nossa primeira unha vai usar esmalte laranja esmalte preto a base para finalizar e um pincelzinho fino para decorar então você vai pintar todas as suas unhas com esmalte laranja e agora vou pegar o esmalte preto e o pincel essa unha é de abóbora então o olho da abóbora é dois triângulos assim eu vou fazer duas sublancelhas raivosas assim e a boquinha como se fosse um zig-zag vai ficar assim daí você enche todas as unhas com carinhas aí você pode fazer com boquinhas diferentes use a sua criatividade vou terminar aqui e já volto para mostrar para vocês e as minhas unhas ficaram assim fiz uma boquinha para casa alguns eu fiz narizinho para finalizar aplicamos a base as unhas ficaram assim fica bem legal bem divertida para você usar aí no Halloween para fazer essa unha você irá usar esmalte vermelho e preto a base para finalizar e um pincel fino então aqui eu já pintei todas as minhas unhas com esmalte branco agora com esmalte vermelho iremos fazer como se fosse alguns sangues na unha como se estivesse caindo sangue na unha então você preenche aqui embaixo de vermelho e daí você vai puxando como se estivesse espirrando mesmo como se estivesse derramando pela unha não precisa ser nada bem certo não tá gente porque nada cai certinho você pode fazer uns pinguinho assim ó dá umas puxada daí vai ficar assim ó agora na unha do meio iremos fazer várias cruzes pequenas com o preto nessa unha iremos fazer tipo um sorriso e dois dentes de vampiro com o vermelho iremos fazer uma mancha de sangue ficará assim e as demais unhas a gente faz com sangue também vai ficar assim bom belas eu gostei muito do resultado do produto no meu cabelo olha que lindo que ficou ficou bem lisinho escorrido olha ficou brilhoso tá com brilho bem bonito